Hoje é dia de responder uma tag de um canal que eu assisti num canal que eu conheci recentemente e estou apaixonada pelas meninas. Gente, vocês precisam conhecer esse canal. Parece uma raridade, parece uma pérola aqui no YouTube, que é o canal As Primas de Braidstrass. A proposta do canal é elas discutirem bem devagarzinho leituras de grandes obras, clássicos e livros relacionados aos que elas estão lendo. E a gente vai assistindo pelo YouTube, tem podcast também. Eu vou deixar aqui o link pro canal delas pra vocês conhecerem. Eu já recomendo. Isso não é um vídeo pago de publicidade. Eu estou realmente recomendando um canal que eu gostei bastante. Olha, na velocidade que as coisas acontecem na tecnologia, essa tag já tá datada, tá? Mas eu gostei das perguntas e eu queria fazer algumas... Eu sempre uso as tags pra fazer umas reflexões aqui com vocês. E a gente gosta de refletir sobre a leitura. E foi relacionada, essa tag... Ela tá relacionada a uma treta que aconteceu em 2023 com o Felipe Neto, famoso youtuber, em que ele comenta, fala assim, mete o pau no livro do Matt Haig, que se chama Biblioteca da Meia-Noite. Eu não sei se vocês vão se lembrar dessa treta. E resumindo, assim, é que ele comentou que esse livro era muito ruim, na opinião dele, e que ele tava incomodado com as pessoas que tava... Esse livro, muita gente gosta. E que ele se incomodou com as pessoas gostando do livro. Comentou que as pessoas que estavam gostando... Acho que é a frase mais chocante, talvez. As pessoas que estavam gostando desse livro, porque é um livro popular, possivelmente, essas pessoas não tinham muito repertório. Quem lia livros de verdade, quem lia bastante, percebia que esse livro era muito ruim, na opinião dele. Então, vamos perguntar... Vamos começar as perguntas da tag. Eu já adianto que eu fui... Eu já tinha lido a Biblioteca da Meia-Noite antes da treta, e eu tinha comentado que eu gostei. Eu gostei da Biblioteca da Meia-Noite, então, eu tô na lista dos leitores que tá precisando melhorar como leitor. Bora discutir essas perguntas da tag, porque eu acho que dão um bate-papo bem interessante. A primeira pergunta, a pergunta número um, é você falar de um livro que você odiou. E, então, eu já começo meio flopando na pergunta, porque eu escolhi, eu vou comentar aqui alguns livros, mas, no geral, os livros que eu odiei, né, usando essa palavra odiar, né, que eu detestei, pode se aplicar também, normalmente eu não termino a leitura. Eu, quando eu comecei a ter hábito de leitura, é claro que teve algumas fases que eu ia não gostando de um livro, mas eu não chegava a concluir, assim, a leitura, e eram livros de nicho tão específicos. E, não que eu tenha odiado, mas, assim, eu vou trazer um mais recente, que aconteceu isso, deu, poxa, eu não tô com saco pra ler, e não é nem desses que eu quis manter aqui na minha estante. Olha, eu li o Alexandre, Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, e gostei bastante do Conte de Monte Cristo, de vez em quando tô falando dele aqui no canal. E aí, eu fui ler Os Três Mosquiteiros, do mesmo autor, foi o segundo Dumas que eu li, só que eu não gostei, eu comecei a encher o saco daquelas aventuras. E, na parte audiovisual, eu gosto bastante da temática dos Três Mosquiteiros. Eu trouxe um outro aqui, que a leitura está em andamento. Se eu mudar de opinião, aí eu venho aqui nos comentários do meu próprio vídeo e falo, tá? Eu trouxe aqui um que tá em andamento, que é o Jantar Secreto, do Rafael Montes. É o segundo livro do autor que eu tô lendo. O que que aconteceu com esse livro? Ele é uma espécie, assim, de aventura suspense e bem mórbida. Só que o autor, eu não esperava que o autor levasse isso pro lado do humor. Os personagens bem caricatos, acontecem uns absurdos nessa trama. E tem a ver um pouco o silêncio dos inocentes, né? Ele tem a ver com canibalismo, carne humana, essas coisas. Só que eu acho que não foi meio que um momento muito certo, porque eu tô sem saco pra ler. Só que, ao mesmo tempo, eu tô curiosa pra saber como é que vai ficar o final desse livro. Tô ainda aqui e fica aqui. Não estou odiando, mas tá um livro que eu olho assim, poxa, eu não tô com vontade de ler ele hoje. A pergunta número dois é qual livro desses bestsellers, né? Muito vendido, que você leu e você gostou. É interessante que lá atrás eu fiz um vídeo sobre um famoso que eu me surpreendi positivamente, que é o É Assim Que Acaba, da Colin Hoover. A Colin Hoover tem uma legião de pessoas que gostam muito dela, de muitos livros dela. Os livros dela estão bombando. E também chegou até mim, muitos conteúdos, muitas pessoas comentando de ódio da Colin Hoover. Então, eu acho que o autor muito vendido, ele carrega um fantasma em que muitos leitores, e eu acho que um determinado tipo de leitores, que tem uma rejeição imediata somente porque se o autor vende muito, é porque ele é ruim. E eu não sei se a gente, se a gente deve ter esse tipo de, a gente deve trabalhar pra quem tem um pouco, assim, eu também tenho um pouco de olhar com desconfiança determinados livros, especialmente de público jovem, que faz muito sucesso, mas é bom a gente dar uma chance. Eu sou daquelas que gostou de É Assim Que Acaba, tem um vídeo aqui. Dá pra gente extrair alguns debates interessantes sobre o livro. Eu trouxe um outro aqui de uma autora nacional, que também meio que dividiu opiniões. E é interessante os livros que conseguem separar, assim, essas opiniões de amor e ódio. Eu trouxe o Tudo é Rio, que também não foi, assim, a última pizza da mesa, mas eu achei ele muito interessante, especialmente se a gente não, se a gente, ainda que a gente não concorde com algumas decisões da autora aqui, eu acho que a execução, a forma que ela executou o tema da redenção, da possível redenção ou de um possível perdão, eu gostei dessa forma, justamente porque eu acho que esse é um livro que causa um debate. Uma coisa interessante pra gente parar pra pensar com relação a esses livros, que às vezes ficam popularizados, e aí fica uma espécie de embate entre quem gosta e quem não gosta, é perceber que falar mal de um livro é ok. A gente tem que tomar cuidado somente com algumas posturas que eu percebo, e eu tomo cuidado pra não ser essa pessoa, é que falar mal de um livro tem que se restringir mais ao livro propriamente dito, né? Porque existem algumas abordagens de se criticar quem gosta do livro também. Parece que se estende à forma de crítica, ou quem gosta do livro é porque concorda com as coisas que o livro está abordando. Então, isso eu acho que é uma coisa legal pra gente pensar. Pergunta número 3 é um autor pop, popular, que você leu, gostou e depois procurou ler mais coisas sobre ele. Olha, tem A Casa do Marcelo, do TJ Klum, que eu já via muita gente gostando dele, ele foi se tornando popular, e eu me apaixonei por esse livro aqui. Peguei, fui atrás de mais coisas, mas ainda não lia, preciso parar com esse hábito, tá? Então, eu peguei dele aqui, além da porta sussurrante, mas ainda não li. No caso do TJ Klum, eu não vi também muito hate pra ele não, tá? Agora, tem um que tem pessoas que falam muito mal, que escreve mal, só que, assim, eu já li livros dele que eu entendi essas críticas da escrita, da construção de personagens bobos, humor, às vezes, meio oitava série. Mas, assim, tem coisas boas do autor, tá? Então, é o Halan Coben, que eu devorei há um tempo atrás, né? Ali no meu começo de hábito de leitura, vários livros do autor. As tramas são bem... Deixam a gente meio viciadinho em querer saber o que aconteceu. Ele vai abrindo vários mistérios, depois ele vai fechando. Tem outro livro aqui dele, que é o próximo que eu pretendo ler, porque eu retomei a leitura de Halan Coben agora, pensando assim, poxa, será que... Depois de ter lido outras coisas, de ter parado um pouco, eu cansei um pouco do autor, aí dei um tempo, e agora que eu voltei, será que eu vou ser muito crítica em relação a ele? Mas, não, eu gostei. Eu entendi, assim, o tipo de conexões que ele faz nesse estilo policial dele, e eu continuo gostando. A pergunta número 4 é qual livro você leu e somente te mostrou que você deveria ler mais? Essa é a frase mais polêmica dele, né? Porque você gostou de um livro de baixa qualidade. E você deveria ler mais para saber o que é realmente bom. Olha, essa pergunta, eu vou ter que responder, na verdade, eu acho que é uma biblioteca da meia-noite, pela lógica do Felipe Neto, né? Se eu gostei, é porque eu precisava ler mais. Agora, falando sério, eu nunca tive uma sensação que eu precisava ler mais, porque eu achei um livro de baixa qualidade. Eu percebi que o livro não tinha qualidade, eu tinha gostado. Até quando eu comecei a ter hábito de leitura lá, com a Academia de Vampiros, 50 Tons de Cinza, que eu lia como comédia, um monte de livro erótico, uns eu não gostava, outros eu gostava. Até ali, eu não achava assim, olha, eu sei que esse livro é ruim, mas eu tenho a sensação que eu gosto porque eu preciso ler mais. Eu não tinha essa percepção, não passava isso pela minha cabeça, mas eu queria colocar aqui alguns livros que aí sim, eu comecei a ler livros em que eu achava que eu precisava ler mais para poder aproveitar esses livros melhor. Um que é bem inesquecível na minha vida de leitura é A Virada de Chave, depois que eu li O Orlando da Virginia Woolf, foi o primeiro romance da Virginia Woolf que eu li e ele deu essa sensação. Ele foi um livro que me exigiu bastante, foi um livro que eu queria adentrar, poder me conectar com a história, eu ficava com muito medo de ficar perdida, eu fiquei perdida logo no começo, mas depois eu saquei, manjei a coisa do livro, muito com a ajuda da Fran, que tinha um canal, eu acho, não sei se ela tem ainda, que é o Livre Café, e ela era uma entusiasta da Virginia Woolf há muito tempo atrás, das mais antigas aqui, entusiasta da Virginia Woolf, e me ajudou muito também para ler. O que aconteceu foi que, quando eu terminei, eu percebi, puxa, esse é um livro que talvez eu tenha que voltar. Anos depois, eu ainda não retornei para ele, e eu acho que eu preciso ler mais, porque eu aproveitaria mais ele, se eu tivesse lido mais. E depois que eu terminei a leitura do Orlando, aconteceu uma coisa que eu percebi, a partir desse momento, que tem alguns livros, que parece que te posicionam um pouquinho, uma qualidade de leitora ou leitor, que você sente que você melhorou como leitor, porque os outros livros que eu já tinha hábito de ler, eu fui lendo depois do Orlando, percebendo coisas que eu não tinha percebido antes. Pergunta número 5, qual livro você não terminou de ler, porque não aguentou de tão ruim que era, ou se terminou, se arrependeu de ter perdido seu tempo? É isso, de ódio, ódio não tem, mas tem um livro que eu achei tão mais ou menos, a gente tem um escritor que é bem popular, que é o Haruki Murakami, e quando eu fiz a minha estreia com o escritor, eu saí com essa sensação que, poxa, é isso? Eu acho que eu perdi meu tempo. Foi um pouco essa sensação, não foi um livro que eu detestei, mas também foi um livro muito chuchu, que eu chamo chuchu, livros que poderia não ter lido. Eu tô falando de minha querida Sputnik, só que, pessoal, o que que acontece? É interessante a gente perceber os autores populares com mais humildade, porque não é à toa que esse autor é popular. Pode ser que, por causa de um livro você não gostou, mas o outro você vinha a gostar. Recentemente, eu li do Murakami, meu segundo livro de ficção do autor, dei um tempo, resolvi dar mais uma chance e li um que eu não tivesse com tantas expectativas, porque não é tão famoso. É o Após o Anoitecer. Esse livro eu simplesmente amei. Então, fica aqui também, né, uma dica para a gente dar mais chances a alguns autores populares, que pode ser que a gente venha a gostar. Eu adoro a pergunta número 6. É aquele livro cult, clássico ou aclamado pelos entendedores da literatura, que você acha que se enquadraria no autoajuda. É bem legal essa. Eu trouxe o Profeta do Calil Gibran, que eu acho que ele se enquadra, assim, no autoajuda também. Ele, na verdade, é percebido muito, assim, ele tem uma complexidade maior, até, do que a simples autoajuda, mas ele também se encaixa, eu acho que, do tipo. O Profeta, ele é a história de um sábio que vai comunicar, ele ficou numa cidade por muito tempo e ele comunica que ele está deixando a cidade no dia seguinte. As pessoas ali da cidade ficam, puxa, percebem a falta que esse sábio pode fazer, já dá meio que uma liçãozinha, assim, de que, poxa, ninguém percebeu a qualidade, deu valor a ele e pedem pra esse sábio passar numa noite respondendo perguntas de pessoas da cidade. E cada capítulozinho é uma pergunta que as pessoas, cada pessoa da cidade vai fazendo em relação a diversos assuntos existenciais da vida e ele vai respondendo. As respostas são curtas, então, é aquele tipo de livro que dá, assim, pra você, meio que abrir um dia e ler, só que essas respostas curtas tem bastante desdobramentos. Então, assim, por exemplo, como ele encaixa sobre, do autoajuda, porque, por exemplo, tem uma parte aqui que vai ser fale sobre os filhos. Aí, em outro capítulo, depois eu comprei o livro físico porque eu li no Kindle e adorei, fale sobre a casa. E aí, ele fala sobre a casa. As reflexões são muito boas. Ele parece com aqueles livrinhos Minutos de Sabedoria. Ele fala sobre as leis. Quando eu li, eu fiz também, eu assisti a um canal que ele dá uma aula, a professora, Lucelena, ela dá uma aula pra cada capítulozinho de resposta, que às vezes é uma página só, mas ela dá uma aula pra cada um e tem uma playlist lá. O canal é a Nova Acrópole. Outro livro que se encaixa na autoajuda, mas é estudado na filosofia também, é a Meditações do Marco Aurélio. Ele dá conselhos sobre amizade. Ele é bem, assim, materialista. Ele fala muito da prática, de uma espécie de ética prática, ao invés de ficar somente falando as coisas do ponto de vista abstrato. são conselhos que se encaixa no estilo autoajuda e dizem, eu já vi pessoas falando que a filosofia estoica como um todo pode se encaixar perfeitamente no estilo autoajuda. E tem também um que as meninas lá do canal das primas, elas falaram, eu concordo, eu li esse ano também o Cartas a um Jovem Poeta do Ryuk e ele se encaixa realmente também no estilo autoajuda porque o Ryuk está respondendo um jovem rapaz que se queixa o tempo todo de várias coisas e ele fica dando conselhos. Então, também se encaixa, mas são as três leituras, esses três eu recomendo bastante vocês conhecerem. E por fim, para a gente terminar, é a pergunta 7, que livro você pensa? Se eu tivesse lido, seria uma pessoa melhor? tema da biblioteca da meia-noite, que se passa um pouco muito por essas escolhas que fazemos e as consequências dessas escolhas. Olha, eu trouxe um livro, eu vou contar uma historinha aqui, que por um período de tempo eu estava com duas amigas e na época colegas de trabalho lendo livros e a gente saía para um café para conversar sobre os livros, leitura conjunta, só que de um jeito mais íntimo, mais intimista, foi um período legal e um dia a gente estava num café discutindo, não me lembro o livro que a gente estava discutindo e aí uma moça, uma pessoa sentada ao nosso lado e essa moça se aproximou falando assim, puxa, que bacana vocês se encontrarem assim para conversar de um livro, eu vou deixar aqui um livro que vocês vão amar, ela falou muito que essa prática é muito rara dela ver, ela era professora e ela deixa para a gente uma dica de um livro que até então não estava, eu conheci a autora por artigos, mas o livro eu não sabia sobre ele, ele não estava no radar que hoje ele está mais popularizado e eu estou falando de um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves, na época foi difícil achar esse livro para comprar é uma edição mais antiga eu acho que eu comprei na estante virtual talvez, foi difícil achar, ele não estava tão no auge assim, ainda bem que a situação melhorou, só que aí toda hora que eu ia ler esse livro eu também vi uma crítica negativa dele e me desestimulei, mas eu queria passar pela jornada que parece que acontece aqui, só que eu, acabou que sempre vai um calhamaço, sempre vai outro na frente, eu tenho a impressão que é um livro que eu queria ter já lido antes, eu acho que eu perdi o time para ler, eu acho que esse time vai chegar e eu mantenho ele aqui, estava lá de cima no armário eu desci para pegar porque eu ainda quero ler e outro que eu acho que já era para eu estar assim, numa releitura, não que eu tenha pressa, mas eu, puxa vida, esse é um livro que é para ler, reler, talvez ler todo ano, ou ler de dois em dois anos e eu ainda não li e eu acho que eu seria, teria mais repertório, seria uma pessoa melhor se eu já tivesse lido o Hamlet do Shakespeare, são tantas abordagens, eu não sabia, até uns seis anos atrás, eu não sabia, ou talvez até mais, eu não sabia que o Rei Leão, que é um das minhas animações, da minha vida, era uma releitura do Hamlet, só que eu não sei por qual razão, esse livro talvez me assuste um pouco, eu ainda não enfrentei ele, esse aqui, eu acho que está mais perto de eu ler do que o Defeito de Cor, e eu queria já estar mais avançada em releituras do próprio Hamlet, mas eu fiz outras escolhas, sei lá, eu já passei por algumas leituras do Dostoiévski, então eu já posso reler e encontrar mais reflexões nas obras dele, eu acho que vale a pena a gente pensar os livros populares, ainda que pessoas critiquem, a gente tentar superar, atravessar esse impedimento, para a gente dar a chance de ter as nossas impressões, é interessante a gente buscar não se contaminar com, às vezes, o clima de gozação que tem com alguns livros, tá? Então, na minha opinião, o Biblioteca da Meia-Noite, ele é sim um livro bom, pode ser que você goste dele, sem contar que eu acho que o tema dele é um tema que com certeza vai conversar com praticamente todo mundo, que é o tema das escolhas, do efeito das escolhas que a gente faz na nossa vida, será que teria outros contornos na nossa vida, dependendo das escolhas que a gente faz, até porque a gente está vivendo no tempo presente, no aqui e agora, então, a gente está escolhendo aqui e agora tantas coisas que vão repercutir lá na frente, atenção com as nossas escolhas. e agora,